Progresso e implementação do programa PNDES Iaçúco Biquelha, Tauro, 15% Lima Nulo. Progresso e implementação do programa PNDES Iaçúco Biquelha, 15% Lima Nulo. Presidente da IP, o programa PNDES Iaçúco Biquelha, Obadia Soares, informa implementação do programa PNDES Iaçúco Biquelha, 15% Lima Nulo, mas que o processo finaliza são tarde, Rússia e companhia. O programa PNDES Iaçúco Biquelha, não é o dia, mas que o tempo finaliza são tarde, também impactou o serviço de cerca sanitária. Contabilidade vai 50%, mas que o progresso, implementação do programa PNDES Iaçúco Biquelha, então está a posição de dois serão. Representa a administração posto atauru, Francisco da Costa, explica, o programa PNDES resolveu dar um problema para a comunidade remota se enfrentar. O programa PNDES é suco Bikele, composto da reabilitação de sede suco, construção uma pit-like, não construção tanque Udambem Unidade Rito. Toda observação, construção tanque conserva Udambem a 15% cílulo, enquanto a reabilitação sede suco no uma pit-like e a relaproceso.